Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos na nossa série Profecias para 2024. E o episódio de hoje é Batalha na Mente. Batalha da Mente, que é, nós estamos aí num ano de portas abertas, num ano de abertura de novas portas, de novas oportunidades. Mas nós sabemos que estamos vivendo uma guerra espiritual sem precedentes. E Satanás atua de várias formas, e uma das formas é na mente, na nossa vida. Então nós vamos entender primeiro como funciona, né? Nós sabemos que estamos aí, já vimos nos outros episódios, que estamos aí num ano de portas abertas. Já começamos a falar também, mas eu queria perguntar. Nós estamos vivendo realmente uma guerra espiritual sem precedentes. Como funciona essa guerra espiritual, como a gente pode perceber isso? A batalha é uma batalha da mente. Tudo começa na mente. Se olharmos para o Éden, vamos ver onde o inimigo. No podcast anterior falamos que quando Deus criou o homem, Satanás com inveja procurou logo guerrear e desviá-lo. Mas qual a tática, a estratégia, a mente? Porque pensamentos transmitem imagens. As imagens, elas despertam dentro de nós sentimentos. Sentimentos despertam atitudes. E quando ele chega e olha, fala com a mulher, ele traz logo um pensamento. Foi assim que Deus disse. É a batalha da mente. O homem caiu porque perdeu a batalha da mente. E hoje, e todas as vezes na nossa vida, será a batalha da mente. Porque Satanás vai trazer primeiro uma imagem. Uma imagem de doença, uma imagem de derrota, uma imagem de incapacidade, uma imagem de rejeição. Sempre é uma imagem. Porque ele não cria nada, mas ele sabe como as coisas funcionam. O homem foi feito a imagem de Deus. Deus trabalha com visões. Deus trabalha com visões. E como Deus nos fez a sua imagem, tudo em nossa vida começa também com uma visão. E com a visão vem um pensamento. O pensamento casado com a visão tem que acontecer para despertar o nosso impulso, o nosso desejo. Porque se eu não desejo fazer algo, eu nunca vou fazer. E depois esse desejo é que me impulsiona a ação. Agora, Deus trabalha sempre com algo que começa do reino espiritual. Veja o texto, que é o texto do ano, que é o decreto do ano. Vê uma porta aberta. Vi visão. Eu vi uma porta. Eu tenho que ver as portas que Deus está abrindo para mim. Eu tenho que ver. Mas o que é que está vindo com a visão? Um pensamento. No caso ali de Apocalipse 4, 1 diz. Ouvi a voz que diz, sobe para cá. E mostrar-te as coisas que em breve devem acontecer. Sobe para cá. Há um pensamento. Sobe. Sai do teu status quo. Não permanece no lugar em que estás. Porque porta fala de que? Transição. Sair de um ambiente para outro ambiente. Encerrar um ciclo. Começar um outro. Então, sempre a porta vai falar de um recomeço, de uma nova dimensão, de uma nova oportunidade. E eu preciso ver a porta. Vi, olhei e vi uma porta aberta. Vi, olhei e vi. E ouvi. Então, eu tenho que também ter um pensamento. E o que é que o diabo faz? Na mente? Você tem uma visão contrária. Em vez de olhar para o céu e ver a porta que Deus abre, você começa a ver o que o inimigo projeta no que você vê, no que você escuta. O que eu chamo o mundo dos sentidos. Nós todos aqui vivemos num plano do palpável. Sentidos. Porque, veja, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Meu espírito tem uma voz. Minha alma tem uma voz e o meu corpo tem uma voz. E eu preciso aprender a ouvir a voz certa, que é a voz do meu espírito. O meu espírito se alimenta de visões do céu. Visões de Deus. A minha alma se alimenta do que passa pelos cinco sentidos. A mente. O que é que eu estou? Eu sou o produto do que penso. Aliás, o proverbista já disse, não é? Não, não. Todos os provérbios dizem que como o homem pensa, assim, ele é. Então, o que é que eu estou pensando? Assim eu sou. Tu és o que tu vês. E tu tens o que tu dizes, mas o que é que eu digo? O que eu digo depende do que eu vejo. Então, a guerra dos pensamentos é intensa. Aí você já vai me perguntar. Qual é a voz do meu espírito? A minha consciência. A voz da minha alma. A minha razão. E a voz do meu corpo. O que eu sinto? Então, a minha mente se alimenta do que passa pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelo meu nariz, pela minha boca e pelo meu tato. O que é que eu estou trazendo para dentro? Isso vai determinar a minha derrota ou a minha vitória. Por isso, eu tenho que aprender a estrangular pensamentos que não procedem das promessas de Deus. para alimentar-me das promessas, para que eu vença esta batalha. É muito impressionante isso. Você realmente ter essa habilidade de estrangular e de protestar contra esses pensamentos com a palavra. Assim como fez Jesus, a gente já falou isso. Mas um dos primeiros questionamentos de Satanás para Jesus foi se és o filho de Deus. Então, atuando logo na identidade dele. E muitas vezes é assim, como você tem falado. Atua logo na identidade da pessoa. Muitas vezes nós recebemos aí, eu recebo muito. Ah, doutor, eu sou ansiosa, eu estou deprimida, eu sou doente. Não, você não é ansiosa, você não é doente, você não é deprimida, você não é falida. Você é abençoada. Deus te criou assim, te criou para governar sobre todas as coisas. Então, você precisa realmente protestar, não aceitar, estrangular esses pensamentos que vêm vindo, porque é a forma como ele atua. Ele vai atuar na sua mente, vai atuar ao seu redor, vai atuar através das pessoas. Então, você precisa estrangular esses pensamentos e tomar a palavra de Deus e profetizar com a sua boca, porque nós estamos na década de PEI, para realmente você alcançar a sua promessa. Então, a gente falou muito sobre isso. Se você está se sentindo assim, ó, ansiosa, deprimida, cansada, falida, você vai assistir toda a nossa série de identidade, que a gente fala muito sobre isso lá. E é um dos primeiros sinais das coisas que a gente vê muito, que Satanás tem atuado nessa geração, principalmente nessa geração. Porque uma pessoa sem identidade, sem saber quem ela é em Cristo, ela pode ser qualquer pessoa, ela é uma demanda da sociedade, ela é uma demanda das redes sociais. Aí ela vai lá nesse fim de ano, roda lá as redes sociais, ah, falando de tal, está lá nas Maldivas, Europa, não sei o quê. Olha lá aquilo, fala, ó, prosperidade. Aí começa a sentir, eu estou aqui deprimido, doente, ansioso. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. E começa a vir vários pensamentos do diabo para realmente te atrapalhar. E quanto mais você faz isso, mais realmente você fica longe da sua promessa. Então, realmente, é o momento de você tomar a sua identidade, realmente resgatar a sua identidade, que a gente vê nessa sociedade uma crise de identidade. As pessoas não estão sabendo quem elas são. Nem se é homem, nem se é mulher. Nem isso a gente está conseguindo saber mais. Mas Satanás foi o trabalho dele, foi tão bem feito que as pessoas não conseguem mais identificar se eu sou homem, se eu sou mulher, qual é realmente a minha verdadeira identidade. Então, a gente vê isso e é provável que isso aconteça mais, porque estamos aí numa guerra espiritual. E quanto mais se aproxima o final dos tempos, mais isso pode se identificar. É, e uma coisa que está me subindo à mente em relação ao pensamento, uma comparação. Para que um filho nasça, existe, em primeiro lugar, uma concepção. A concepção depois segue um processo de desenvolvimento do feto, até o momento de nascer. Temos que entender que é assim também que o inimigo vai trabalhar com a nossa mente. Para que exista uma concepção ao plantar de uma semente, de um novo ser. No mundo espiritual, essa semente se chama palavra, que vem em forma de pensamentos. Então, às vezes, surge na nossa mente um pensamento. É o momento em que uma semente está sendo liberada. Mas você pode imaginar que muitas sementes, vamos pensar na comparação da concepção, são liberadas, mas se perdem. Não são concebidas. Você vê, cada relação sexual tem um potencial de milhões de sementes. Mas se perdem. E até mesmo algumas que são concebidas, podem ter um aborto. Alguns provocam aborto, e outros abortos espontâneos. Assim funciona a nossa mente. Satanás lança sementes. Mas eu posso trabalhar. É um pensamento. Mas no momento em que ele chega, eu posso imediatamente desviar a minha atenção. Não chega a haver uma concepção. Mas se eu demoro um pouquinho, o pensamento é concebido. Se eu me demoro no pensamento, o filho, o feto espiritual do que o diabo plantou, porque a semente vem em forma de palavra, qual foi o pensamento que ele trouxe? Derrota, pobreza, doença, miséria, divórcio, infelicidade. Então, se eu me foco neste problema, neste pensamento, eu estou alimentando o feto que vai se desenvolvendo, criando forma até se manifestar. Mas o que eu tenho que fazer? Abortar. Eu tenho que provocar o aborto. Como eu provoco o aborto de um pensamento que de repente foi concebido na minha mente, o que vem sem conceber é que aquele que vem rápido, mas se eu me detenho, ele já está lá. Eu vou acordar com ele, ele vai aparecer na minha mente, eu quero fugir dele, mas ele está lá diante de mim o tempo todo, até o momento que eu decido, seja lá o que custar, você vai ser arrancado daqui, eu vou abortar. Mas quanto mais tempo você demora, o mais difícil é esse aborto. Então, é preciso que você saiba identificar imediatamente se esse pensamento é negativo, aí onde você tem a peneira de Filipenses 4, 8. E eu aproveito a oportunidade para dizer que aos sábados eu estou ministrando sobre a mente. Então, sábados, 9 horas da manhã, você vai ter uma série, 16 semanas para desenvolver a mente de Cristo. porque aqui só dá para a gente tocar, ali você tem essa possibilidade. Então, é muito importante entender que você corre depressa tudo o que é verdadeiro. Peneira, passa cada pensamento que vem pela peneira de Filipenses 4, 8. Procure lá a sua Bíblia. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é puro. Enfim, é positivo? Se não é positivo, se lhe deprime, se lhe entristece, se sente mal, não veio de Deus, aborte, não alimente, corra para uma palavra, abra a boca, fale alto, às vezes a gente tem que falar alto mesmo. Ei, crê juízo, faunice, abra a boca, levanta, que é isso, você sabe melhor do que isso, você tem promessa, por que você está deprimido? Por que você está com esse pensamento? Por que você está chorando? Por que você está assim? Você tem que falar com você, você tem que dar o grito, porque você sabe que está numa guerra, e o inimigo só conhece uma linguagem, essa de dureza, essa de reação, em que você joga a palavra, não foi isso que Jesus fez? Foi exatamente o que Jesus fez, cada seta de satanás, cada pensamento que o diabo trouxe, ele tumba com a palavra em cima, e com a palavra ele foi, palavra atrás de palavra, ele foi abortando os pensamentos, não fez o que o diabo queria, e venceu, assim seremos nós. Eu me lembro de Davi, que a gente fala muito de Davi na caverna, ele não falou, tira o inimigo daqui, ele falou, tira a minha alma da prisão, arranca a minha alma da prisão, então realmente abortando esses pensamentos, e perguntando exatamente sobre isso, eu preciso abortar esses pensamentos, mas como eu faço, então, para fazer a renovação da minha mente, como eu faço para renovar a minha mente, tirar esses pensamentos de uma vez? Paulo dá uma receita magnífica, em Romanos 12, rogo-vos irmãos, pelas misericórdias de Deus, então, ele roga o quê? Para que haja uma transformação da mente, chamando a renovação, transformai-vos, pela renovação da mente, para poder experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, como é que eu chego para mudar? Nossa cabeça, nossa mente, funciona como um chip, como um computador, você meteu lá o chipzinho, onde, o que é que sai de lá? Claro, o chip que você meteu, como é que eu mudo? Tira esse chip, substitui por outro, qual é o chip? Da palavra, é o chip da palavra, você pega as promessas, e hoje tudo é tão fácil, ai Valnice, eu não sei como, meu filho, você tem um celular, que tem internet, você tem um computador, qual é o seu problema mesmo? Localize, é medo, é insegurança, pegue essa palavrinha, aí joga lá no Google, no Dr. Google, versículos sobre medo, versículos sobre como vencer, a insegurança, você vai ter uma lista, vai aparecer tudo lá no Google, entendeu? Uma lista, pegue esses versículos, comece a lê-los, e comece a personalizá-los, colocar na primeira pessoa, como fez? Davi, o senhor é meu pastor, ele não disse, o senhor é pastor, não, é meu, o senhor é meu pastor, então você se vê na promessa, se eu vejo, você está se sentindo muito sozinho, ah, ninguém me apacenta, ninguém cuida de mim, lá, 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 chorando de graça, eu tenho, eu não sei porque, que alguns ficam achando, que tem que ter sempre, uma mamadeira, alguém trazendo uma mamadeira, quando você tem, todo o alimento, à sua disposição, aí você pensa, tu és o meu pastor, uau, aí você imagina logo, se ele é meu pastor, aí você confessa, nada me faltará, deitar-me, faz em vez de espaço, então você tem que personalizar, personaliza, aquele que habita no esconderijo do autismo, eu estou habitando, no esconderijo do autismo, daí porque eu escrevi o livro, orando a palavra, colocando na nossa boca, o verbalizar das promessas, e nisso eu estou, renovando, transformai-vos, Paulo quando diz, transformai-vos, pela renovação, aliás, a palavra que ele diz antes, não vos conformeis, com este mundo, a forma, não entre na forma, do mundo, o pensamento, mas transformai-vos, entra na forma, da palavra, renovando a mente, Tira esse chip velho, de todas as palavras, que você ouviu, dos seus pais, dos seus professores, do diabo mesmo, aí, de tudo que veio, tira esse chip, e começa a, colocar aí, um hard drive, bem robusto, cheio de versículos, cheio da palavra, cheio da palavra, se você não tem o livro, orando a palavra, você tem que adquirir, livre de capriceira, palavra-da-fé.com.br, palavra-da-fé.com.br, orando a palavra, então, você estará, renovando, verdadeiramente, a sua mente, e aí, os pensamentos que virão, serão aqueles, espontaneamente, espontaneamente, alguém, diz uma palavra negativa, e você lembra, de um versículo, ah, essa prova, é muito difícil, ah, tudo posso, naquele que me fortalece, ah, olha o perigo, ah, mil cairão, ao meu lado, 10 mil a meio direito, eu não serei atingido, então, você dá um espirro, e o diabo diz, vai ficar gripado, traga nenhuma, chegará a minha tenda, o telefone toca, duas horas da manhã, o diabo diz, alguém morreu, o justo não tem mais notícias, quer dizer, você está tão cheio, você vai ao médico, ele diz, ah, isso aqui não tem cura, ele levou sobre si, minhas dores, minhas feitas, o número dos meus dias, ele cumprirá, porque você renovou a mente, então, com a palavra, a promessa está ali, então, você começa, em vez de, visualizar o problema, você visualiza a promessa, e quando, como aquilo que você vê, o pensamento, que alimenta a sua visão, determina o que você sente, suas emoções vão entrar em linha, você vai sentir melhor, feliz, em paz, tranquilo, sereno, porque os sentimentos são alinhados, a promessa, e as suas atitudes serão, naturalmente, de acordo com isso. Como, então, que essas batalhas, como que essas dificuldades, no nosso dia a dia, esses desafios, podem nos ajudar, a levar um despertamento. Toda crise, na nossa vida, tem o potencial, de bênção, ou maldição, depende da nossa atitude, a Bíblia, não nos promete, uma vida tranquila, nem a ausência de lutas, Jesus foi muito claro, ao dizer, no mundo, tereis aflições, não há uma promessa, se alguém pregar para você, que quando você se convém, tudo vai ser, mil maravilhas, tapete vermelho, na sua frente, é falso profeta, por quê? Porque nós vivemos, num mundo de guerra, e começa onde? Aqui, seu problema, é você mesmo. queridos, a batalha, não começa fora de nós, ela está dentro de nós, Satanás conhece, os nossos, calcanhares de Aquiles, ele conhece, as nossas fraquezas, ele sabe, onde está o nosso ponto fraco, por isso, ele vai vir onde? onde ele sabe, que é uma área vulnerável, ele nunca vai me atacar, no área onde eu sou forte, ele vai me atacar, no área que eu sou vulnerável, então, eu preciso entender, perfeitamente, isso aí, então, preste bem, preste bem, atenção, a isso, quando chega o problema, por quê? Todos teremos batalhas, a minha carne, não se converte, não há provisão para a carne, a carne foi um instrumento da queda, por isso, Deus disse para a serpente, pó comerás, o que é o pó? É o corpo, a sua comida será a carne, não o espírito, haverá redenção para o espírito, aí Paulo diz, que a minha carne, os meus desejos, se a gente consultar os desejos, sempre são parbaixos, eu sou egoísta, eu sou vingativa, eu sou mentiroso, sim, se eu consultar os meus instintos animalescos, por que a gente vê que o ser humano, chega a níveis tão baixos? porque está se entregando a esses baixos desejos da carne, porque já nascemos em pecado, e não há provisão, não há provisão, a carne e os desejos têm que ser disciplinados, eu tenho por rédeas, é rédea, e essa é uma luta diária, por isso Paulo disse que cada dia eu morro, então, nossa primeira luta está aqui, e Paulo diz que a minha carne luta contra o meu espírito, para que eu não faça o que eu quero, eu quem, meu espírito humano recriado, quero agradar a Deus, mas se eu consultar a minha carne, ela não quer orar, ela não quer evangelizar, ela não quer jejuar, ela não quer perdoar, ela não quer nada, então a guerra começa aqui dentro de mim, então todos temos guerra, e outras vêm de fora, mas onde reside a vitória? na minha atitude, na minha atitude, como vencer? É a atitude que eu tomo, chegou a batalha, essa crise na minha vida, pode me levar mais alto, eu vou aprender, porque em cada dificuldade, em cada aflição, eu tenho uma chance, de desenvolver o caráter de Cristo em mim, exponhamos que eu estou sendo atacado na minha reputação, estão falando mal de mim, eu posso ter uma atitude de que? Primeiro de amargura, eu fico com a minha mente, só pensando naquilo, e com todo mundo que eu vou falar, eu vou contar, olha veja o que estão falando comigo, eu sou o coitadinho, então eu estou sendo cada dia mais amargurado, aí o meu desejo de vingança, então essa crise, vai me trazer destruição, mas eu posso tomar uma outra atitude, e desenvolver o perdão, essa crítica, eu sempre digo, que a gente tem que prestar atenção, primeiro a crítica, eu sempre fiz isso, estou me criticando, eu vou olhar para mim, será que eu dei margem a isso? Será que há alguma atitude, que eu tenha tomado? Se sim, vou me arrepender, vou pedir perdão, vou mudar, se não, eu vou dizer, senhor, o que queres me ensinar? Aqui eu vou aprender a liberar o perdão, vou sair daquilo ali, vitorioso, porque primeiro, não vou ter problema emocional, vou estar em paz, vou me parecer mais com Jesus, não vou me defender, eu aprendi isso muito cedo na minha vida, que nós somos barro nas mãos do oleiro, e para fazer vaso, o que é que eu faço o oleiro? A massa. Era essa a pergunta, como permanecer firme no propósito, na sua missão, em meio a essas batalhas? É não receber as coisas a nível pessoal, o nosso maior problema é receber as coisas, críticas, perseguições no trabalho, na casa, a nível pessoal. E segundo, não olhar para aquele que é o canal. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, em outras palavras, não é contra pessoas feitas de carne e onça, é contra seres espirituais, que operam no mundo espiritual, através das pessoas. Então, eu preciso aprender a tirar os olhos das pessoas, para não ficar mais goado, com raiva, me vingar, e saber de onde vem, e ao mesmo tempo, desenvolver em mim, a resiliência, a paciência, o perdão, porque tudo isso são virtudes, tudo são virtudes. Todas as nossas tentações, provações, vêm para nos atacar nessa área, da impaciência, da amargura, da falta de perdão, da angústia, da depressão, da opressão, enfim. Então, eu preciso manter esta minha atitude diante de Deus, mas sempre será diante de Deus, sempre será diante de Deus. quando, quando, lá em África, chegou o comunismo, e todo mundo foi embora, eu fiquei sozinha. Eu, pastor, um pastor português, que começou o trabalho batista lá, também foi, mas eu fiquei. Agora, quando naquele meio de guerra, um vai embora, e o outro fica, o que é que o povo vai dizer? Por que você abandonou o campo? Se valnice ficou. Então, você tem que se defender, não? Então, você ataca, ataca o outro, e muitas vezes, o ataque de alguém a nós, é um elogio. Porque ele não tem aquela virtude, ele ataca a nossa. Porque ele não tem aquela posição, ele ataca a sua. E você tem que entender isso. Aquilo é um elogio. Na realidade, a pessoa está querendo se defender. E aquele pastor, começou a falar, primeiro mandou a carta, o que você vai fazer em África? Essa África é dos negros, não sei o que era. E falaram, foi ser que eu era rebelde, que eu não fui embora, que eu fiquei lá, e lá, lá, Aí eu penso, meu Deus, num país onde eu nunca fui, eu estou sendo criticada. Aquilo dá um ódio, despertar o meu. Essa minha tranquilidade hoje, se eu for contar as minhas histórias, eu já passei pela tritura, não nasci desse jeito, não. Eu tinha que trabalhar, tudo foi trabalhado. do Adolfo. Foi, aí foi quando um livro de Randall e Dalson mesmo, me ajudou, dizendo que, nós somos esse barro. Então, eu comecei a visualizar, se você não se submete às pressões da mão de Deus, através das provas, você é como o barro que se espatifa no chão, nunca vai passar de lama. Mas se você aceita, e não recebe, foi isso que me ajudou, não receba críticas, pressões, tudo que vem de fora, das mãos das pessoas. Receba das mãos de Deus. Eu não sei quantas vezes do dia, eu me lembrava dessa história, e tinha um borboleta na boca do estômago. Aí eu me ajoelhava. Não ia falar para ninguém. E eu dizia, Deus, o que queres me ensinar? O que queres me ensinar? Quando Deus me mandou de volta para o Brasil, fui entender que, durante todos aqueles períodos de fogo, de teste, Deus estava me preparando para o nível que eu ia enfrentar aqui. O que Deus nunca nos confia a algo, sem nos preparar primeiro, porque Ele não nos dá nada para a nossa destruição. Então, entenda que em Deus, nós podemos vencer, que não podemos trazer as coisas a nível pessoal. E temos que olhar para Deus. Senhor, alguém me criticou, não vou receber de fulano. Senhor, não queres me ensinar. É o perdão? É a paciência? É a tolerância? Eu quero aprender. Eu quero aprender. E assim, Deus vai tratando com você, e você, cada dia, vai ficar mais semelhante a Jesus. E depois, as coisas não terão o peso que teriam na sua alma, se não fosse esse trato. eu olho para você aqui, nessa hora, eu lembrei, quantas fornalhas você passou em 2023? Acho que eu quase fiquei na fornalha, saí pouco. Tive alguns momentos de respiro fora da fornalha, mas eu fiquei lá. Não, mas você passou pelo fogo e não foi destruída. Passou pelas águas. O que diz a Bíblia? Que estará conosco, Ele vai estar conosco. Passarás pelo fogo, mas não te queimarás. Passarás pelos rios, mas não te afogarás. Vai sair do outro lado, ileso. Melhor. Mas, pensando na batalha na mente, você estava citando esse versículo, foi o mesmo versículo que eu pensei nesse momento. E eu queria ler para você a armadura de Deus, a armadura completa de Deus, de Efésios 6, que é uma armadura que você pode tomar na batalha, na mente, nessas guerras espirituais. Então, começa uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo das trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau, no dia mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões e permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então, maravilhoso isso. Eu acho que é a grande chave mesmo da gente vencer as batalhas na mente e as batalhas espirituais pelas quais passamos. Então, se você conhece alguém que está passando por algum período difícil, algum desafio, alguma dificuldade, não esquece de compartilhar essa mensagem. É muito importante que essa pessoa receba essa mensagem. Também não esquece de curtir o canal. Então, curte aqui já o canal. E nos siga no Instagram, arroba a doutora Joana Costa, arroba a Valnice Milhomens. E nós vamos agora para o próximo episódio da série. Fique atento à próxima semana, que vai ser o episódio muito impressionante, uma continuação, mas vai ser muito, muito, muito bom. A gente vai falar muito de como você pode ter foco para realmente alcançar as promessas em 2024. Então, até o próximo episódio. E aí E aí